Um leão está tentando lutar pelo seu território. Eles são predadores violentos. Será que eu posso ter boa sorte agora? A Aya usava essa habilidade para ajudar os outros. E ela trocou de habilidade comigo para que eu pudesse ter boa sorte. De verdade, não foi isso que eu sempre quis. Pensando em Aya, né? Que cara séria, tá pensando em ter uma namorada? Se te pegarem dormindo aí, vai ser repreendido. Deixa pra lá. O professor também tá dormindo. Na verdade, eu queria falar sobre algo. Mas não aqui. Catei meu caderno. Deveria ter caído por aqui. Com licença. Posso ajudá-la? A Aya, você é aquela artista, né? Sim. Meu Deus, que incrível. Eu conheci um artista de verdade. Eu vejo você ocasamente em anúncio de TV e revista de moda. Você ainda é mais bonita pessoalmente. Obrigada. Eu troquei minhas habilidades com uma areca, então eu preciso ser cautelosa quando olhar para ela. Por que as suas roupas estão molhadas? Aconteceu alguma coisa? Ah, nada demais. Só foi um problema com as minhas colegas de sala. Nada com o que se preocupar. Que? Você precisa falar com os professores. Por que as suas colegas estão te tratando assim? Acho que vai me achar estranho se eu contar. Eu não irei. Pode me falar. Eu só estou tentando ser uma estudante disciplinada. Ah, se é só por isso, por que te tratam assim? Porque elas não gostam de gente com esse comportamento. Meus pais, eles são bem rigorosos quando o assunto é disciplina, por causa dos meus arredores. Então, desde criança, eu tenho que ter disciplina em todo aspecto da minha vida. Para poder ser disciplinada na escola também, eu preciso ser honesta e cumprir meus deveres enquanto estudante. Mesmo que nem todos os meus colegas me assinem. Hoje aprenderemos um assunto novo. Presidente, divida esse livro com outro estudante, por favor. Ah, professora, e o devido em casa da semana pass... Cala a boca. Que? Obre tarefa da semana passada, presidente? Sim. Oh, querida, você está sofrendo bullying só por causa disso? Como podem ser tão cruéis? E a culpa não é sua. Afinal, é só dever com o presidente da sua sala. Ah, não é só isso. Aliás, Aya, você deveria voltar para a sua sala. Eu não quero causar problemas. Ah, fica tranquila. Você precisa entregar esse livro à professora, né? Se não encontrá-lo, vai entrar em apuros. Aliás, você também é da Turma 1, não é? Eu não sei o seu nome. Nadita Silva. Pode me chamar de Silva. Prazer em conhecê-la, Silva. Espero que sejamos amigas. Sim, essa é a primeira vez que eu conheço uma artista. Hã? Oi, Silva. Eu achei o seu livro. Opa. Muito obrigada, Aya. Desculpa por ter te dado o trabalho. Não preciso se desculpar. Fico feliz em ter ajudado. Eu fiquei procurando por um bom tempo, mas foi um instante depois que nós duas nos encontramos. O rumor de que você dá boa sorte é verdade? Não é. Foi só uma coincidência. Verdade. Não tem como uma história dessa ser real, né? O pessoal exagera nas ideias. Sim, mas a maioria das pessoas da escola acreditam nela. O que houve, Aya? Finalmente.